Tudo bem, gente? Sejam muito bem-vindas aqui. Eu sou a Deia, do ateliê Ideias e semanalmente eu trago aqui pra vocês essas dicas pra você fazer o 4 em 30. Eu te garanto que é muito fácil você fazer se você seguir todas essas dicas que eu passo aqui pra vocês. Eu acho que quando a gente divide, a gente multiplica. Então, pra mim, é uma honra muito grande fazer parte aí da vida de vocês. Porque eu quero que vocês, minhas estrelinhas, brilhem muito, muito mesmo. Eu quero te lembrar que você já é uma estrela, que você já tem a sua luz própria. Mas eu quero que você faça esse brilho ser muito mais intenso. Eu quero ver você brilhando muito aí na sua confeitaria e fazendo 4 em 30. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a concorrência. Hoje, aliás, fica aqui comigo até o final, hein? Vocês, porque eu vou mostrar pra vocês como transportar as verrines. Que, assim, pra mim é um dos doces mais lucrativos que eu tenho aqui na minha confeitaria. É um doce que... Eu sou decoradora de festas também, né? Então, assim, 90% das minhas festas têm verrines. Porque eu acho que elas são encantadoras, são deliciosas, dá vontade de comer. E por isso que eu falo pra você colocar isso aí na sua confeitaria. Porque ela vai te possibilitar fazer o 4 em 30 muito mais rapidamente. É um doce que tem, assim, um grau de dificuldade muito baixo. Ela é muito lucrativa, porque você pode produzir muito em pouco tempo. Então, ela tem produtividade alta. Ela tem um custo baixo. Ela tem uma venda muito fácil. Não só pela beleza, mas pelo sabor, né? Pela beleza e pelo sabor dela. É um doce que as pessoas querem comer. Então, quando a pessoa tá fazendo uma encomenda de doces... E você mostra, né? Até separei algumas imagens aqui de verrines. Pra mostrar pra vocês como que tem uma versatilidade. Você pode fazer decorada. Pode fazer até espatulada. Pode fazer simples também. Claro que quando você faz o espatulado. Uma verrine que você cobraria 10 reais. Você pode cobrar 20 reais. E aí vem pra aquele outro lado. Que eu conto sempre aqui pra vocês. De quando você agrega arte ao seu produto. Você aumenta o valor dela. E por isso, você vai lucrar muito mais. Então, eu bato sempre nessa tecla aqui. Você sempre me escuta falando isso. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu passei a poder trabalhar menos e lucrar o dobro. Quando eu agreguei arte aos meus produtos. E é o que eu convido você a fazer. Porque o 4 em 30, minha filha, vai ser assim, ó. Moleza pra você fazer. Você vai fazer muito rapidinho. Então, hoje, se você ficar aqui até o final dessa live. Você vai ver como que eu faço pra transportar essas verrines. Porque a parte mais complicada da verrine. É como você vai transportar. Como que você vai entregar. E aí eu tenho um truque aqui que eu desenvolvi. Com a ajuda do meu maridinho. Que na verdade foi ele que descobriu esse método aqui. De transportar. E é um sucesso. E é maravilhoso. Então, vou mostrar pra você. Fica aí comigo. Que depois eu vou te mostrar várias fotos de verrines. E também de como que você faz pra transportar. Como que eu faço aqui. E vou passar essa dica pra você. Tá bom? Mas vamos voltar ao nosso assunto de hoje. Que é concorrência. Eu quero dizer pra você. Que em qualquer... Qualquer ramo que você trabalhe. Qualquer ramo que você pense. Tem concorrência. Tem concorrência. Tá? Vai ter sempre uma quantidade enorme de pessoas. Fazendo aquele trabalho. Só que a diferença tá no seguinte. A pessoa que consegue se destacar. E trabalhar da forma certa. É essa pessoa que vai fazer sucesso. É essa pessoa que vai pra frente. Então, gente. Eu vou falar pra vocês aqui. Dois motivos importantes. Pra que você comece hoje a trabalhar com bolos de obras de arte. Bolo. Quando eu falo bolo. Eu tô falando de bolo e de doces. Tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. De dois exemplos. Os bolos. Quando eles são simples. Eu até nem separei fotos aqui de bolo. Tá? Você imagina um bolo. Um naked cake, por exemplo. Que é aquele bolo pelado. Que... Com morango, né? Que é lindo. Tá? Tem bolos lindos. De chocolate também. Com aquela calda chocolatuda escorrendo. É lindo. É delicioso. É maravilhoso. Mas... Vamos falar aqui de um bolo desse. De... De 15 centímetros de diâmetro, por exemplo. Eu vou cobrar... 100 reais num bolo desse. De 15 centímetros de diâmetro, tá? 15 centímetros de diâmetro é menos do que o tamanho aqui, ó. De uma palma da mão. Uma palma... Uma palma... A minha palma da mão, por exemplo. Ela tem 20 centímetros, aproximadamente. Então, é um bolo com menos do que esse tamanho de diâmetro, né? Da circunferência. Esse bolo... Eu vou cobrar 100 reais. Geralmente, o bolo de morango, ou com chocolate escorrendo, ou de frutas, enfim. Esse bolo você vai cobrar 100 reais? Pode ser que a pessoa ache caro. Por quê? Porque tem muita gente fazendo esse tipo de bolo. Todos lindos, todos com morango, com chocolate, ou com algum doce. Todos são lindos, todos dão vontade de comer. Só que tem gente que cobra 50 reais. Estou dando exemplos, tá, gente? De valores, assim, aleatoriamente. Tem uma que cobra 50 reais, tem uma que cobra 80 reais. Eu cobro 100 reais. Aí, eu tive aquele trabalho ali. Acei aquele bolo, ele demorou aquele tempo para ser assado. Eu fiz o recheio, rechei aquele bolo. Fez aquela cobertura escorrida, ou aquele açuquinha salpicadinho, polvilhadinho em cima. Coloquei o meu marshmallow, assim, umas bisnaguinhas de marshmallow, coloquei uns morangos. É um bolo lindo. É um bolo delicioso. Mas, a pessoa entra na parte de concorrência de preço. Porque ele é um bolo comum. Teoricamente, ele é um bolo comum. Que todo mundo faz. Que toda esquina tem. E, talvez, até na padaria tenha esse bolo. Então, você não tem nada de diferente. Você não tem nada ali que te diferencie das outras pessoas, dos seus concorrentes. E aí, quando você fala nesse tipo de trabalho, é normal, é comum. Se você se colocar no lugar do seu cliente, é comum ele fazer uma... Comparativo de preço. Ele vai escolher o preço mais em conta. Ele não vai querer pagar com você R$100,00, se tem esse bolo igualzinho, talvez, na padaria. Ou uma pessoa que venda perto da casa dele, que vende por R$50,00. Ele não vai querer pagar R$100,00. Agora, o mesmo bolo que você levou o mesmo tempo para fazer, para rechear, e você colocou uma pintura espatulada, por exemplo, ou você colocou uma pintura à mão, ou alguma coisa decorativa, artística, nesse bolo. Esse mesmo bolo, que eu venderia por R$100,00, eu posso vender por R$200,00. E aí, a gente vai entrar num nível que não tem concorrência. Por quê? Raramente vai ter uma pessoa que vai vender uma obra de arte. E aí, você vai atingir aquela clientela seleta, aquela clientela que quer comprar uma coisa diferente. Ela quer gerar uma experiência, ou para os convidados dela, que às vezes a festa é dela, ou ela quer presentear alguém especial com aquele bolo. Então, a chance dela querer comprar um bolo obra de arte é muito maior do que dela comprar um bolo que em qualquer lugar tem. Parece ser um bolo delicioso, é lindo, tem um morango, um morango enorme, mas é um bolo comum. É um bolo simples, é um bolo que você encontra em qualquer esquina. Então, é disso que eu falo para vocês. De você agregar arte ao seu produto. E com isso, você vai ser uma profissional diferenciada. Uma profissional disputada. Que as pessoas não vão encontrar em qualquer esquina. Então, é por isso que eu falo para vocês agregarem arte aí na sua confeitaria. E é por isso que eu falo que você vai conseguir fazer o 4 em 30 muito mais rapidamente, muito mais facilmente. Porque já falei para vocês fazerem uma pesquisa de mercado aí na sua região. Se tem outras confeiteiras que vendem obras de arte doce, eu acho difícil você encontrar. Não vai ser fácil, não. E aí você faz uma pesquisa de preço dos produtos dela. Se você encontrar, você vai ver que são produtos mais caros naturalmente. E não quer dizer que aumentou muito o custo para ela fazer essa arte. Ela agregou valor ao produto dela. Ela vai gerar uma experiência para o cliente. E não necessariamente ela aumentou o custo consideravelmente. No caso da pintura espatulada, por exemplo, você só vai acrescentar gotinhas de corante. Que é ridículo. O preço de um corante é baratíssimo. E ele dura muito. Porque você vai usar gotas de corante para você fazer um bolo lindíssimo. Você pegou uma tela em branco e pintou lá flores ou paisagens. Enfim, o que você quiser, né? Agregar de arte aí no seu produto. E você vai conseguir ganhar muito mais. E você vai conseguir ter um produto único e exclusivo. Tá? Isso daí, gente, é muito legal. E isso é o Oceano Azul. Aquilo que eu falo do Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? O Oceano Azul da confeitaria é aquele produto que não tem por aí. Então, ele é diferente. Ele não tem concorrência, entendeu? E mesmo que tenha concorrência, não tem como ser igual ao seu. A sua marca que você imprime lá na sua arte, ela é só sua. Eu costumo dizer, vocês já me viram falando isso aqui, que nem que você queira, você consegue fazer um bolo idêntico ao que você fez. Quando você faz um bolo obra de arte, você mesma não consegue fazer um bolo igual. Porque a arte é assim. A arte é... Você imprime ali naquele momento. E depois, mesmo que você queira fazer um bolo igual, você vai fazer parecido. Mas igualzinho você não consegue fazer. Eu quero falar para vocês... Que o Oceano Azul na confeitaria é assim, é o canal para você fazer o 4 em 30 mais rapidamente. E para você que chegou aqui agora e não sabe o que é o 4 em 30, é você faturar pelo menos 4 mil reais em 30 dias. Se você se diferenciar, você não precisa se preocupar com a concorrência. Tá legal? Espera aí que tem uma pessoa que perguntou. Quais materiais são necessários para começar a espatular? Então, para fazer a espatulagem, você vai precisar de espátulas e o corante. O corante em gel. O corante, se por acaso você tiver... Ah, pronto. A minha mãe pegou aqui para a gente. Olha, a espátula são essas espátulas aqui. Tá vendo? Tem vários formatos aqui. Mas você pode começar com uma só, tá? E aí você vai treinar, você vai exercitar. E você pode fazer tudo com uma espátula só. Tá vendo? Tem vários tipos. Tem uns kitzinhos. Tem umas assim diferenciadas, mas essa não precisa não. Essa aqui é só quando você quiser inventar novidades. Então, tá vendo? Ela é de aço inox, ó. Ela tem a pontinha assim flexível. E é com essa espátula. E assim, se você não tiver espátula nenhuma e já quiser treinar, você pode fazer até com uma colher. Tá? Uma colherzinha daquelas colherzinhas de sobremesa, colherzinha de chá. Você pode já fazer... Já fazer algumas espatulagens aí e transformar os seus bolos em obras de arte. E o corante são esses corantes aqui. Corante em gel. Corante... Pode ser até corante de chocolate também, quem for fazer espatulagem no ganache. Tá? Então, você só precisa disso pra começar. Da espátula e do corante. Porque, provavelmente, você vai cobrir o seu bolo com ganache de chocolate ou com buttercream. E aí, você pode usar esse próprio creme que você fez a contenção e fez a cobertura do seu bolo. Colocar as gotinhas de corante. Se você for fazer a folhinha, coloca a folhinha... O corante verde. E faz ali a sua folhinha. E você só precisa disso pra começar a fazer a espatulagem. Tá? Então, eu te convido a fazer isso o mais rápido possível. Porque você vai chegar no 4 em 30 muito, muito, muito mais rápido. Só utilizando esse exemplo do bolo de 15 centímetros. Se você cobra 100 reais nele. Sem a espatulagem. Quer atingir o 4 em 30? Né? Os 4 mil reais em 30 dias. Você precisaria fazer 40 bolos no mês. Certo? Se você colocar a espatulagem nele, no seu bolo. Você vai poder cobrar 200 reais no mesmo bolo. E o que você gastou a mais? Gotas de corante. Só. Você só vai gastar mais as gotas de corante. Porque você vai pegar aquela sobrinha do ganache que você fez a contenção do seu bolo. E cobriu o seu bolo. Ou do buttercream, né? Ou do chantilly. Ou do chantilly. Enfim, do creme que você utilizar. Você vai colocar as gotinhas de corante pra colorir, né? As pétalas das flores. As folhinhas. O caule. E você vai poder vender o mesmo bolo por 200 reais. Então, ao invés de você precisar fazer 40 bolos no mês. Você só vai precisar fazer 20 bolos no mês. Olha, gente. São 5 bolos por semana. Pra dar 20 bolos por mês. Então, isso é pra você ver que não é tão difícil assim. Se você seguir aqui as minhas estratégias. Eu garanto pra você que você vai conseguir fazer o 4 em 30. Tá? Outra coisa que eu tava falando. É... E o segundo motivo. É porque não existe concorrência, né? Quando há concorrência. Quando a gente tem muita concorrência. Aí a gente chama de oceano vermelho. Né? Que é aquela briga por preço. Que eu falei pra vocês. Quando não tem concorrência. É o oceano azul. E quando tem concorrência. É o oceano vermelho. Então, sempre que eu falar pra vocês. Sobre o oceano vermelho. O oceano azul. É isso. É disso que eu tô falando. Tá? E aí você, gente. Você pode cobrar mais. Não fique com medo de cobrar mais. Porque o seu cliente, ele entende que ali tem arte. As pessoas entendem. Elas sabem que arte não tem preço. Arte tem valor. E as pessoas gostam de novidade. As pessoas gostam de ter uma experiência nova no seu aniversário. Ou no aniversário de alguma pessoa da família dela. Ou de algum amigo que ela quer presentear. Então, não se preocupe. Cobre o preço da sua arte. Que você vai ver. Que você vai conseguir fazer o 4 em 30 muito mais facilmente. Tá? Um outro dado importante. Olha só. Eu até peguei essa matéria aqui. Fiz um print pra mostrar pra vocês. Olha só. O que o G1 publicou agora durante esse período aí. terrível que a gente está vivendo. Olha só, hein. Vou botar aqui pra vocês verem. Ó. Confeitaria cresce 200% em meio à pandemia. Olha isso, gente. Deixa eu ver se tem uma forma melhor de mostrar aqui. Porque ficou na frente do... Esse também tá ficando. A confeitaria cresceu 200%. Você sabe o que é isso? Numa crise. Numa crise, um mercado crescer 200%. É impressionante, né? E é, sabe o que é? Animador. Porque você que tá aí com medo de começar um negócio. De arriscar, né? Porque às vezes eu entendo que você pode estar assim dura. Sem perspectiva. Sem saber de onde tirar o dinheiro. Eu vou falar pra você. A chance de você mudar de vida é através da confeitaria artística. Você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir brilhar na confeitaria. Você vai se realizar profissionalmente. Você vai se realizar pessoalmente. Porque essa confeitaria artística é muito delicioso de fazer. Não só delicioso pra comer. Mas é delicioso de fazer. É uma terapia. Você fazer esses bolos. Arte. Você vai se encantando com cada folhinha. Com cada florzinha que você faz. Com cada detalhe que fica lindo. Eu, pelo menos, sou assim. Eu vou ficando apaixonada. Eu vou ficando encantada. E quando o bolo fica pronto, vou falar pra vocês que até hoje, já estou mais de 12 anos na confeitaria. E até hoje, quando chega a hora de entregar o bolo pro meu cliente, eu fico com pena. Às vezes eu tenho pena. Ao mesmo tempo que eu quero ver a reação da cliente, porque vou te falar que o uau é certo. Aquele uau. Uau. É certo. Os elogios, então, são imprescindíveis. E é muito fácil de você receber um elogio de, nossa, você é uma artista. E isso, gente, é muito gratificante. É maravilhoso. Isso deixa a gente, assim, muito feliz e realizada. Tá? Realizada porque a gente está ganhando o nosso dinheirinho com o nosso trabalho. Mas a gente está sendo elogiada. A pessoa nem acha que, sabe, quando você tem que comprar um remédio, por exemplo. Você fala, putz, Guilherme, vou ter que gastar dinheiro com um remédio. A gente fica assim, que droga. Eu tinha um dinheirinho aqui guardado, eu tenho que comprar um remédio. É ruim, né? É bom porque ele vai te fazer bem, mas é ruim. Mas quando a pessoa compra um bolo, que ela fica tão feliz, ela acha que aquele dinheiro foi tão bem empregado. Ela te elogia tanto, ela, sabe, fica tão grata. E aí você posta aqueles bolos sensacionais no Instagram. E aí começam aqueles comentários. Nossa, você é uma artista. Que encanto. Você é maravilhosa. Você não sei o quê. Então, não parece nada não, mas é muita coisa. Isso é muito importante. É muito bom. E quando você faz esses bolos, quando você enche o seu Instagram desse tipo de trabalho, você recebe muitos elogios. Eu vou falar pra você que é muito, muito bom. Deixa eu ver aqui, porque tem duas perguntinhas. A Tati perguntou. Chantininho, pra hidratar somente batendo com a mão? Pergunto porque tem o tendinite. Não, você pode bater na batedeira. Tem que bater na batedeira, tá? A boloterapia, Jane Oficial, perguntou. O tempo é um pouco maior pra decorar? Como referência ao bolo de 15 centímetros? Então, é muito rápido. Se você olhar aí no meu IGTV, eu tenho alguns reels aí mostrando. É que eu não sei se eu vou encontrar aqui facilmente. Mas eu tenho aí mostrando. É muito rápido. E quanto mais você faz, mais rápido você vai fazer. Porque é prática, sabe? Aquela coisa. Igual, eu falo sempre esse exemplo. Eu chego a ser repetitiva. Mas é porque é o melhor exemplo que tem. Uma criança que começa a aprender a escrever. Ela vai começar... Uma criança, ela vai começar a cobrir. Depois ela vai começar a fazer só as sílabas. Depois ela vai fazer o nomezinho dela, por exemplo. Ela demora no começo. Mas depois que ela pega a prática, né? Depois que a gente pega a prática de escrever, a gente escreve rápido. É a mesma coisa que na pintura, na confeitaria. Quanto mais prática você vai pegando, aquilo vai ficando automático. Eu decoro um bolo já muito rápido. Muito rápido. Eu não vou nem te falar o tempo, porque eu acho que, assim, em dois minutos eu consigo fazer um bolo inteiro já espatuado. Com alguma decoração espatuada. Então, assim, o tempo vai demorar. Do que você resolver fazer, né? E da sua habilidade que você já vai adquirindo com o tempo. Mas eu te garanto que você consegue fazer muito rápido. Se você olhar aí nos views aí, que eu já postei, alguns IGTV aí, eu mostro espatulando e você vai ver que não tem essa dificuldade, assim. É coisa de treinar. Treinar é fundamental, tá bom? Então, relativo a esse Confeitaria Cresce 200%, essa matéria aqui, né, do G1, ele fala o seguinte, que esse setor, o nosso setor Confeitaria, movimentou em 2020, 91%. Bilhões de reais. Se você já está fazendo parte desse mercado, beleza. Mas se você não está fazendo, você tem que correr logo para esse ramo, porque não para de crescer. Não para de crescer. E para você que já está na Confeitaria, mas não tem esse trabalho artístico, eu falo para você a mesma coisa. Corre, porque esse é o Oceano Azul. Essa técnica de pintura espatulada, de bolos artísticos, né, eu estou falando especificamente da pintura espatulada, porque essa sim é realmente o Oceano Azul. E é o do momento. Essa técnica, ela está bombando no mundo todo. Na Europa, a maioria dos casamentos, assim, daquelas revistas top, 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 todos, se você for olhar, faz uma pesquisa aí, que você vai ver que os bolos são espatulados. Então, isso não tem aqui no Brasil ainda. Tem muito pouquinho, muito pouquinho. Então, você tem que aproveitar esse momento para você fazer a diferença e surfar aí nesse Oceano Azul. Porque eu vou te falar que vai ser muito fácil você fazer o 4 em 5. A renda domiciliar, então, isso daqui é um dado dessa matéria. A renda domiciliar per capita no Brasil é de R$ 1.326,00. Nessa matéria, eu retirei esse dado aqui. E eu vou te ensinar, eu ensino para você como que você faz bolos e doces, obras de arte, para que você fature R$ 4.000,00, pelo menos R$ 4.000,00 em 30 dias. Então, olha só. Isso daí, eu falo para você, gente. Pode acreditar que se você aproveitar esse Oceano Azul, você vai bombar, você vai brilhar aí na sua confeitaria e você vai falar, caramba, por que eu já não fazia isso antes? Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Se imagina, se a renda per capita, a renda domiciliar, uma família, a renda média da família é de R$ 1.326,00, e se você utilizar as técnicas da confeitaria artística e faturar pelo menos R$ 4.030,00 em 30 dias, isso significa que é quase quatro vezes a mais do que a média. E aí, você acha que você ainda precisa se preocupar com a concorrência? Fala para mim. Eu quero saber. Eu vivo de confeitaria há mais de 12 anos. Sempre fiz aqui na cozinha da minha casa, tá? Porque eu recebo muitas, muitas perguntas aqui na minha caixinha de perguntas, no meu direct, no meu Instagram, no meu WhatsApp, em todo lado. Quando eu coloco, quando eu abro pergunta, a maioria das pessoas pergunta. Mas eu não tenho uma cozinha profissional, eu não tenho uma loja, eu não tenho... Essa é assim o topo das perguntas, essa daí é a que mais falam. E eu vou falar para vocês, eu estou há mais de 12 anos trabalhando com confeitaria e nunca tive uma cozinha profissional, nunca tive uma loja. Eu sempre trabalhei na cozinha da minha casa. E eu vou falar para você, talvez se eu tivesse uma loja ou uma cozinha profissional, eu não tivesse o mesmo resultado que eu tenho trabalhando em casa, que eu não abro mão de trabalhar perto da minha família, dentro da minha casa, nesse conforto, poder usufruir da presença da minha família. Eu não abro mão disso. Então, para mim, não fiz falta nenhuma, não faz, eu não tenho a mínima vontade de ter uma cozinha profissional. Então, espaço, a minha cozinha até é espaçosa, mas eu tenho alunas, a Débora, por exemplo, que eu já falei dela aqui outras vezes, que ela tem uma cozinha minúscula e ela faz bolo na casa dela, já tem algum tempo que ela está fazendo, e ela está fazendo um faturamento, ela é até manicure também, e ela começou a fazer os doces, assim, como uma renda extra, e ela hoje em dia está pensando até em parar de fazer unha, porque ela disse que ela está faturando muito mais com a confeitaria. Ela falou que só não parou de fazer unha porque ela vende muito para as clientes dela de unha, vende bolo, né? Então, ela falou que não parou ainda por causa disso, mas vontade ela tem. E outra coisa também que as pessoas falam muito é da idade, né? Ah, mas eu já passei dos 50. Ah, eu já passei dos 60. Então, gente, eu também quero dizer para você que isso não é desculpa, não é, tá? Eu tenho uma aluna, uma estrelinha, que mora lá na Bolívia, a Mari, e tem a Elsie, que é aqui do Brasil também, e elas estão fazendo a confeitaria, elas já têm mais do que 50 anos, mais de 60 anos, e estão fazendo, estão felizes da vida, já estão fazendo bolos lindos e espatulados, estão bombando lá na confeitaria delas, super animadas, super felizes, e elas não têm, não são novinhas, mas elas têm muita disposição, muita vontade, e é isso que importa, tá? Idade não é problema, nunca vai ser, tá bom? Você consegue perceber que não precisa se preocupar com a concorrência? Que nem com a sua cozinha você precisa se preocupar, e nem com a sua idade? O que você precisa se preocupar é em arregaçar as mangas, seguir essas estratégias aqui que eu passo para vocês toda quarta-feira, 4h30, eu até, era 16h09, lembra? Mas agora eu resolvi fazer 4h30, que é para reforçar mais ainda a nossa missão de fazer o 4h30, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, como eu prometi, eu vou mostrar para vocês as, algumas verrines aqui, e vou mostrar também como que você faz para transportar, que esse é o maior desafio para quem faz verrines. Mas primeiro, eu vou mostrar algumas fotos, porque deve ter gente aí que não sabe o que são verrines, Então, eu vou mostrar, verrines, são esses doces, olha, lindos, que são em taças, em copinhos. Eu até peguei aqui, ó, eu peguei aqui uma taça grande, porque essas são as mais difíceis de transportar. Tá, essa daqui, deixa eu voltar aqui para mim, essa daqui é da Plastilânia, essa daqui é da Plastilânia, uma tacinha com pé, é a PIT 55, ela tem 55 ml, PIT 70, desculpa, ela é PIT 70, ela tem 70 ml, a capacidade dela, tá? E ela é um problema para transportar, porque a gente coloca ela, né, na caixa, e ela vai tombar, claro, porque esse pezinho não é suficiente para manter ela em pé. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para transportar, que foi até o meu maridinho que descobriu esse jeito. Vai cá, mãe, deixa eu mostrar essa verrine aqui pronta, ó. Essa verrine do pezinho, tá? Essa daí é de chocolate. E eu coloco sempre um farelinho de bolo embaixo, que eu utilizo quando eu divido o bolo, que sobra aquelas, uma camadinha de bolo, eu trituro aquele bolo esfarelo e coloco aqui. Porque se a gente preencher isso tudo aqui de doce, primeiro que o convidado que receber esse doce não vai nem aguentar comer, porque é muito doce, né? Então, eu coloco esse farelinho, que também é gostoso, coloco até aqui assim, mais ou menos, depois eu coloco o doce, e aqui em cima eu deixo mais ou menos um dedo, um centímetro, onde eu coloco esse marshmallow em cima. E aí você pode decorar com flores, esse daí foi decorado com flores naturais. Com docinho, tá vendo? Eu peguei aí um docinho de churros. Eu falei que essa verrineira é de chocolate, mas não é, desculpa, é de churros. Aí ela é de churros e eu coloquei um docinho de churros para fazer a finalização, fazer a decoração. Você pode fazer de chocolate, de morango, deixa eu ver se tem aqui um outro sabor. Ó, essa daqui são taças de... Essa é essa mesma taça aqui, esse rosinha aí. Eu passei um pouquinho de chocolate aqui, mergulhei no chocolate, só essa bordinha, e mergulhei naqueles granuladinhos, aqueles confetes coloridinhos, né, de doce. Tá vendo que eu fiz esse daí? Ficou muito bonitinho. E colori o doce de um corante rosa, para ele ficar rosinha. E tem essa outra taça aí, que parece uma taça de milkshake, daqueles cafés gelados. Também tem essas opções. Deixa eu ver se tem alguma outra verrine alta aqui. Aqui não tem mais nenhuma verrine alta. Tem essas dessa outra taça, que é uma taça tortinha, que eu acho um charme também. Tá vendo? Essa daí eu coloquei aquela geleinha que eu faço, aquela redução, né, de morango. o creme branquinho e o marshmallow em cima e finalizei com morango. Deixa eu ver se tem alguma outra com algum outro tipo de decoração. Essa daqui eu finalizei com fisales, né, aquela frutinha, e coloquei o farelo do bolo massa coringa, né, que eu falo para vocês que eu uso para tudo. Tá vendo? Até para verrine ela serve. Deixa eu ver se tem uma outra. Ah, esse aqui, olha, temático. Esse era uma festa de unicórnio. Eu coloquei uns confetes daqueles de chocolate coloridinhos no fundo. Coloquei o docinho no meio, que você também poderia colorir de azulzinho, de rosa, da cor que você quiser. Finalizei com um marshmallow e fiz uma decoraçãozinha. Utilizei uma colherzinha decorada. Fiz um desenho com aquela canetinha de CD na taça. Então, ficou esse charme aí. Então, gente, eu gosto de mostrar isso para vocês para te dizer que a criatividade não tem limite. E quanto mais criativo você for, mais você vai lucrar. Porque você acha que essa taça aí que eu estou mostrando para vocês, de doce, ela merece ser cobrada o mesmo preço de uma que não tem decoração? Óbvio que não. O cliente entende que ele vai pagar mais por isso. é o que eu falo para vocês de quando você agrega arte ao seu bolo, ao seu doce. Você quase não vai aumentar o seu custo. O trabalho é muito pouco e eu vou te falar que é muito bom de fazer, muito gostoso de fazer. É relaxante. É uma terapia. e você consegue cobrar o dobro do preço. Então, é a mesma coisa essa verrine. Se eu vendo ela a 10 reais sem decoração e essa daí eu vendo a 20, eu ganho o dobro do que eu iria ganhar sem decoração. É o que eu falo para você. Você pode fazer a pintura espatulada na sua verrine. Você pode inventar. Não tem limite para a sua criatividade. E sempre que você utilizar a sua criatividade e fazer um produto diferenciado, entenda que você pode cobrar mais por isso que o seu cliente vai pagar e vai pagar feliz da vida. E você não vai ter concorrente. Você não tem concorrência. Você não precisa se preocupar com a concorrência quando você oferece um produto diferenciado. Entende? É disso que eu estou falando com vocês. É sobre isso. é essa nossa aula aqui de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para mostrar. Não, por acaso, quando eu estava procurando essas imagens aqui dessas verrines, olha, essa também decorada com flores. Quando eu estava procurando aqui essas verrines, eu achei essa imagem aqui no meio lá das fotos desses macarrons. Olha só o macarrão. Você tem um macarrão simples, sem ser pintado, sem ser aerografado, sem estar com esse borrifadinho aí de dourado. Agora, olha esse daí. É o mesmo macarrão, porém, eu fiz uma roupa nova para ele. Eu coloquei uns macarrões em pé, coloquei uns deitadinhos, coloquei uma florzinha em cima para decorar. você acha que esse macarrão merece ser o mesmo preço de um macarrão que não tem decoração? Você acha que o seu cliente vai reclamar de pagar um valor a mais por ter um produto totalmente novo, uma experiência? E o que eu fiz aí? simplesmente dei uma mergulhadinha assim na pontinha dele num chocolate para ele ficar em pé. Coloquei essas florzinhas em cima que podem ser flores de chantilly plástico, aquelas flores que eu já mostrei para vocês, eu fazendo aqui. Você pode fazer uma aerografada que deu esse charme aí, é um produto exclusivo, é um produto único, exclusivo por uma aerografada, uma coisa de segundos que você não gasta quase nada, é gota de corante e uma borrifadinha de dourado. Então você vê que é um produto único e exclusivo e ele pode facilmente ser cobrado o dobro do valor de um sem decoração. E não é dizer que é uma decoração difícil de fazer, trabalhosa, não. Você bota ele enfileirado e passa o aerógrafo assim, uma listrinha assim de aerógrafo, você já fez um produto único e exclusivo. Você já pode cobrar o dobro do preço só por esse detalhe. Mas não é só esse detalhe, faz toda a diferença esse detalhe. O que eu quero te dizer é que não tem dificuldade, que não aumenta o seu custo a ponto de você ah, mas eu vou gastar muito mais. Não, você vai gastar centavos a mais e você vai poder cobrar o dobro e isso vai te possibilitar fazer o 4 em 30 muito mais rapidamente. Entendeu? Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente transporta verrine, porque isso é realmente uma dúvida, um problema. Para mim era um problema e esse problema não existe mais porque o meu maridinho é gênio e ele desenvolveu uma coisa bem legal, um jeito bem legal. Porque não existe caixa para transportar verrine. Esse doce é um doce novo. Então o que eu fiz? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar até o celular ali no outro lugar. Então, olha só. Na nossa busca de como a gente transportar essas verrinhas, a gente achou na loja uma caixa dessas de papelão que era de mini cupcake. Está vendo? tem as caixas de cupcake que tem esse buraquinho aqui maior, né? E essa daqui é de mini cupcake. Então ela vem assim, ela tem esse berço, né? Isso aqui se chama berço. Eu vou tirar só algumas aqui, tá? Para não... Ó. Aí eu vou montar aqui para vocês verem. Eu vou acabar tirando aqui. Espera aí. Mostrar. Eu mostrava onde está direito, né, gente? Ó. Vou dobrar aqui, né? E essa caixa, ela tem esse berço separado, tá? E o ideal é que seja uma caixa com uma altura, tá vendo? Essa daqui, ela deve ter 10 centímetros de altura. Então ela tem que ter no mínimo 10 centímetros de altura, tá? Vou montar aqui para vocês. Isso aqui foi muito maravilhoso, gente, porque era muito difícil transportar. Eu vou te dizer que é praticamente impossível transportar isso se você não... eu não sei outra forma de transportar, eu nem sei. Não sei nem o que falar, só sei que é assim. Então, olha. Aí, essa caixa aqui normalmente é assim, você monta e coloca lá dentro, né? Vou mostrar como seria para transportar mini cupcake. Você enfia ela lá dentro e aí você pode colocar os mini cupcakes aqui, que um não vai esbarrar no outro. Só que a gente não usa para isso. como que a gente faz? Olha, a dica está aqui, ó. A gente puxa aqui para cima, ó, bem em cima, o máximo que der e aí tem que grampear, porque se você não grampear, conforme ela vai se movimentando, ela vai abaixar e não vai adiantar nada. Então, olha, a gente pega aqui o grampeador e grampeia. Olha, eu estou querendo deixar vocês verem. Ele não pegou. e a gente pega aqui, ó, e grampeia os quatro lados. Essa caixa aqui, gente, ela tem 35 por 35, mas isso não importa, tá? Esse tamanho dela não importa. O que importa é esse berço com esses buraquinhos e a altura dela é importante, tá? No caso dessa caixa aqui, o ideal é que a caixa tenha pelo menos 10 centímetros de altura. Por quê? Eu vou mostrar para vocês por que é importante isso. aí, caramba, é que eu quero mostrar, eu não quero virar a caixa, eu quero que vocês vejam, e aí não está pegando o grão. Pronto, olha só, ela está toda presa, ela é alta, é uma caixa alta. Por que ela tem que ser alta? Porque eu vou colocar essa taça aqui. tá vendo que ela sai o pezinho? Ó, para colocar ela aqui, eu tenho que retirar esse pezinho e colocar ela aqui, olha que maravilha, ela fica segura, você pode transportar para onde for que não cai, tá bom? Isso é muito legal. Agora, quando você não tem uma caixa alta dessa forma aqui, vamos supor que você achou, já aconteceu, eu não encontrei dessa daqui, não tinha na loja, e eu fui comprar uma outra que tinha nove centímetros de altura, aí o que eu faço? Eu pego esses rolinhos aqui, ou um papelão, e enrolo ele assim para fazer tipo um canudinho, e eu vou medir a altura que eu quero. Aí, vamos supor, marquei aqui, eu sempre coloco, tá vendo que aqui, vou marcar com a caneta, aqui, seria aqui, ó, a marcação, mas o que eu faço? Eu não vou cortar aqui, eu corto mais alta, vou te mostrar porquê, aí eu venho aqui, corto nessa altura, e faço isso, olha, coloco aqui dentro, e puxo, olha, para ela ficar bem altinha, no caso aqui, eu cortei alto demais, mas enfim, isso aqui é para quê? Para ela pressionar a tampa vindo mais para cima, e fica mais seguro ainda, tá? Essa caixa aqui, você pode transportar sem isso, essa daqui ficou alta demais, vou cortar um pouquinho mais, espera. Eu nunca tinha conseguido cortar naquela marcação que fica rente ali, eu sempre, é, colocar um centímetro a mais, eu coloquei dois centímetros, por isso que ficou muito alto. Ó, assim é suficiente, por quê? Porque às vezes, na hora que balança, ela dá um pouquinho de instabilidade, então eu descobri, isso aqui foi o que descobri, você colocando esse altinho aqui, ela fica mais estável, e aí você vem, esse tamanho de caixa 35 por 35, tem 30 cavidades, então você pode entregar até 30 velhines aqui, e aí o que eu faço? Olha, vou terminar de mostrar para vocês, preencher isso aqui tudo, aí eu venho, os pezinhos, gente, não esqueça de mandar, pelo amor de Deus, já aconteceu muito comigo, muito, tá? Não foi pouco não, de enviar as velhines e esquecer o pezinho, moral da história, tive que pagar outra entrega, porque eu esqueci, e assim, é uma coisa que eu errava muito, 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 então não erre, pelo amor de Deus, eu pego, coloco todos os pezinhos aqui dentro, e grão pego aqui na lateral da caixinha, faço isso, olha, aí não tem erro, a pessoa vai receber essa caixa, com os velhines lindas e maravilhosas e deliciosas, e ela vai tirar daqui, vai colocando no pezinho e monta lá, viu? Perfeito? gostaram da dica? Aí você pode dizer, ah, ideia, mas eu não tenho essa caixa, eu não tenho esse, não achei essa caixa de mini cupcake, aqui na minha cidade não tem, enfim, não tem. Aí eu trouxe outra dica pra você, porque eu sou dessas, né, gente? Você sabe que eu quero que você brilhe aí na sua confeita rima, então você acha que eu ia te deixar sem essa informação? Jamais! Aí eu peguei uma outra caixa, tá? Isso não importa o tamanho, lembrando que assim, você tem que se importar com a altura da caixa, tá? A altura é importante, porque tem aquela distância, né, do pezinho. Bom, peguei aqui uma outra caixa, deixa eu ver, vai fazer isso, olha, vai pegar a caixa ou com aquela outra tampa que põe em cima, enfim, do jeito que você quiser. Eu vou cortar aqui, de qualquer jeito, tá, gente? Mas, se você, né, o certo é você fazer um negócio bonitinho, bonitinho, ó, vou fazer assim, você pode fazer isso. Ou então, às vezes você até já encontrou daquela caixa, mas não quer gastar aquela caixa porque a sua cliente só encomendou 10 derrimes, por exemplo. Então, você não quer gastar aquela sua caixa ali que cabe 30. E, por exemplo, aqui no Rio, aqui eu nunca vi daquela caixa ali menor, que tem a de mini cupcake menor, que seja alta, eu nunca vi. Então, eu sempre compro aquela. E quando eu tenho que entregar menos quantidade, eu faço isso aqui, eu estou fazendo aqui, exatamente o que eu faço, tá? Eu marquei muito pra cá, eu tinha que ter marcado mais pra cá, pra caber 12. Mas eu vou mostrar pra você o seguinte, e não precisa cortar certinho não, tá? Isso aqui eu fiz. Na verdade, eu fiz só porque estou mostrando aqui pra vocês, porque eu não faço desenho nenhum não, eu vou no olhômetro mesmo. Ó, eu faço isso. aí eu venho e coloco a verrinha aqui. Porque, ó, ela segura, você pode transportar, sacudir no carro, que não cai, gente, não cai. É isso. Eu faço a mesma coisa, gente. Não pode esquecer. Colocou os velhinhos, coloca o pezinho aqui, vem aqui, e grampeia aqui o pezinho. Não vai fazer igual eu já fiz muitas vezes, tá? É isso, gente, viu? Vocês gostaram da dica? Então é isso, gente. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu quero muito que você brilhe muito aí na sua confeitaria. Eu falo isso mil vezes, né? Mas é verdade. Agora sim, eu tô feliz que tem uma chuva de corações aqui. Amei a minha chuvinha de corações, porque esse é o meu intuito. É deixar você, assim, muito feliz com a confeitaria. Eu quero que você fique realizada, próspera, e que você faça o 4 em 30. Esse é o meu desejo pra você. E eu falo pra você, essa é a primeira etapa do nosso desafio, o 4 em 30. Porque ele vai aumentar. Você vai ver que é tão fácil fazer, é tão fácil chegar no 4 em 30, que rapidinho a gente vai aumentar essa meta. Tá bom? Então, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no direct. Eu posso demorar a responder, mas eu vou responder você. E eu te encontro aqui de novo na quarta-feira que vem, 16 e 30, 4 e 30, pra te dar aquelas estratégias maravilhosas pra você chegar no 4 em 30. Um beijo, fiquem com Deus, e não se preocupe, porque o seu sucesso é certo se você seguir essas dicas aqui que eu dou pra você. Tá bom? Um beijo, um bom final de semana e até quarta-feira que vem, 4 e 30, pra gente fazer o 4 em 30 mais rapidamente. tchau!